O Instituto de Estudos Latinoamericanos, o IELA, se dedica essencialmente a estudar, pesquisar e fazer extensão sobre temas latino-americanos. Muito importante nesta conjuntura em que nós estamos vivendo. A América Latina é o lugar do novo, é aqui que acontecem as grandes mudanças do mundo. E é preciso rejeitar totalmente o pensamento eurocêntrico, que é um pensamento ideológico. Isso já se fez ao longo da história na América Latina. Possivelmente o primeiro deles foi Felipe Guamampoma de Ayala, que em Cusco dizia, nada temos a aprender com os espanhóis. Depois vem Simão Bolívar na Carta de Jamaica, que chama para si e para os seus a condição de criar uma pátria grande. Depois vem grandes pensadores como José Martí, José Carlos Mariátegui, Chico Evara, todos pensando a América Latina desde a realidade latino-americana. Eu, pessoalmente, sempre me interessei pela América Latina, influenciado pela teologia da libertação. Nos anos 1960, quando tínhamos grandes teólogos voltados para a nossa realidade, como Leonardo Boffi, Dom Paulo Evaristo Arns, Dom Sérgio Mendes Arceu, essas pessoas me influenciaram e eu passei a ver a América Latina como um objeto de estudo, de pensamento e de libertação das amarras do imperialismo. Posteriormente, eu entrei na Universidade Federal de Santa Catarina e passei a dar aula de estudos de problemas brasileiros. E nessa disciplina, eu usava como livro básico As Veias Abertas da América Latina, do Eduardo Galeano. E durante os anos 80, quando ainda tínhamos ditadura militar, todos os cursos para os quais eu dava IPB, todos eles liam As Veias Abertas da América Latina. Posteriormente, eu fui fazer mestrado no México e aí sim mergulhei nos estudos latino-americanos, fazendo lá o meu mestrado. E sofri toda a influência positiva da América Latina no México, porque o México, durante os anos 1960, 1970, recebeu todos os exilados da América Latina, onde havia ditaduras de segurança nacional. E o México, então, se tornou um centro pensante, que produzia teoria, que escrevia muitos livros e onde a América Latina palpitava. Posteriormente, lá esteve também o professor Nildo Orix, inclusive estudamos juntos. E o Nildo veio para a Universidade Federal de Santa Catarina e criou o Instituto de Estudos Latino-Americanos, que começou com o OLA, que é o Observatório Latino-Americano. Portanto, o México tem uma influência muito grande nessa criação pelo seu pensamento. Eu penso que hoje a influência do IELA é importantíssima, primeiro nos estudantes, porque eles começam a entender, a estudar e a ver a originalidade da América Latina, indo por aquele caminho de Darcy Ribeiro, da Universidade Necessária, onde um dos pontos é o pensamento originário. Outra coisa muito importante que o IELA faz é o pensamento crítico, um programa diário, perdão, um programa quinzenal, que passa na TV UFSS, que passa por todos os lados, no YouTube, e com isso se chega em vários lugares da América Latina, inclusive fora da América Latina. Outro ponto importante são as jornadas bolivarianas, que reúne gente de toda a América Latina, dos Estados Unidos, da Europa, para discutir aqui grandes temas relacionados com a América Latina. Portanto, a Universidade Federal de Santa Catarina, com o seu IELA, ela dá um passo muito importante dentro da Universidade Brasileira e chama todos para pensar a América Latina desde a sua própria realidade. E a nossa grande mudança que nós temos que realizar na América Latina é dar um passo adiante e superar o atual sistema, que é o capitalismo, porque ou chegamos no socialismo ou vamos continuar na barbárie. E aí E aí E aí